Olá, meus amores! Bom dia novamente! Isso, a tia está aqui de novo, porque agora nós teremos aulinha de gramática. Mas tia, gramática na sexta-feira, não era na quarta? Sim, era na quarta. Mas como nós não tivemos aula na quarta, nós teremos agora aula de gramática na sexta-feira, certo? Apenas hoje, ok? Então, vocês irão pegar o livrinho de vocês de gramática e abrirem lá na página 92, certo? E aí já pegaram o livro? Ok, então, ao abrirem o livro lá na página 92, vocês irão ver que nós iremos falar sobre S com som de Z. E isso, o S também tem o som de Z em algum momento. Então, ele se encaixa lá naquela palavrinha, no meio de duas vogaisinhas, e então ele deixa de ter o som de S e como é o som de S? S com A, Sá, S com E, Sé, S com I, Si, S com O, Só e S com U, Sul. Então, o som do S é esse, Sá, Sé, Si, Só, Sul. E ele deixa de ter esse somzinho em determinados lugares, onde ele se encontra no meio de duas vogais, quando a tia já falou. E quando ele se encontra no meio dessas duas vogais, ele passa a ter o som de Z. Como é o som do Z? Z com A, Zá, Z com E, Zé, Z com I, Zi, Z com O, Zó, Z com U, Sul. Então, ele, às vezes, em algumas palavras, a gente até confunde e coloca a letra Z, mas não. Às vezes, nós temos que colocar esse S, porque ele está com o somzinho de Z, certo? Aquele somzinho, Zá, Zé, Zí, Zó, Zú. Como na palavra Asa? Olha só, a palavra Asa, a gente não escreve com Z, a gente escreve com S. Mas, se a gente ouve o somzinho do Z, isso acontece porque o S, ele está no meio de duas vogais. Ele está no meio do A e do A. E, então, ele se encontra com o som de Z. E isso acontece em várias e várias palavras, certo? E isso só acontece quando ele fica no meio de duas vogais, certo? E, às vezes, mesmo que ele esteja no meio de duas vogais, mas se tiverem dois S, quando nós colocamos dois S, ele continua com o seu som de S, certo? Mas, quando não, quando nós temos apenas um S no meio de duas vogais, ele fica com o som de Z, como na palavra Asa, certo? E, lá na página 92, nós temos um poema. E, assim, leia o poema. As coisas que a gente fala. Olha só. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para a frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente, certo? Então, aqui nesse poema, nós vimos algumas palavras, em que algumas se encontram com o som de S, realmente com o seu próprio sonzinho, e já outras em que tem o S, mas com o som de Z, certo? E, lá na página 93, tem assim. Primeira questão. Leia em voz alta as palavras em destaque. Coisas, saem, sempre e presente. O que é que nós podemos observar nessas palavras? Um, em. Então, nós temos aqui quatro palavras. E duas delas têm o som de Z. E outras duas têm o som de S, seu próprio som de S. Vocês podem identificar para a tia, qual é as palavrinhas em que tem S, só que com o som de Z? Hum? Será que saem? Saem, tem som de quê? Tem o mesmo som de S, saem, saem. E sempre, o sem, tem o som de Z ou o som de S? Muito bem, ele continua com o seu som de S. Agora, na palavrinha coisas, coisas, o ZAS. A gente tem aí um S, não é mesmo? Mas nós ouvimos o som de quê? Isso, nós ouvimos o som de Z. E, então, coisas, nós temos aí, antes a letra I e depois a letra A. Então, esse S, ele está no meio de duas vogais. Por isso, ele tem o som de Z. E a palavra presente? Hum, o Z, o Z, ele tem som de Z. Só que aí nós temos o SE. Isso, mas esse S aí, ele está no meio de dois E. Um é antes e um é depois. Por isso, ele ficou com o som de Z. Viram só? Então, vocês agora, vocês irão circular de vermelho as palavras com o som de Z. As palavrinhas que tem o S, só que com o som de Z. Quais foram essas palavrinhas? Hum, muito bem. As coisas, coisas e presente. Então, vocês irão pegar um lápis de cor vermelho e circular essas duas palavrinhas. Ok? Atenção, o S tem som de Z quando vem escrito no meio da palavra, entre duas vogais. É verdade. Nós nunca vemos um S no início da palavra que tem um som de Z. Porque é impossível, né, antes desse S ter uma vogal. Então, só acontece isso quando ele está no meio da palavra. E sempre que tem uma vogal antes do S e uma vogal depois do S. Então, ele fica no meio. E aí, vai acontecer esse caso do S ter som de Z. Entendido? Terceira questão. Leia as palavras abaixo e distribua-se de acordo com o som de S. Então, nós temos aí dois quadrinhos. S com o som de S. As palavrinhas que tem o S e continuam com o som de S. E S com o som de Z. Que nós lemos a palavrinha, escutamos. Nós vemos a letra S, mas escutamos o som de Z. E vocês irão dividir. Ok? Olha só. Vamos ler as palavrinhas aí do quadro. Famosa. Sala. Bondoso. Sofá. Camisa. Sinal. Tesoura. Sapato. Casaco. E série. Nós temos aí algumas palavrinhas e que todas elas contêm o S. Só que umas tem o som de S e outras tem o som de Z. E vocês agora irão identificar e colocar nesse quadrinho. Certo? Então, vamos lá. S com o som de S. Qual é a palavrinha com o som de S que nós temos aí? Famosa? Não. Sala. O Sá, ele continua com o seu som de S? Muito bem. Então, nós iremos colocar Sala aí no quadrinho, onde tem o som de S. S com o som de S. Antes da palavra Sala, nós lemos a palavra Famosa. Famosa tem o som de quê? O Zá. Nós temos um S, mas ele tem o som de Z. Então, nós iremos pegar essa palavrinha e colocar lá nas palavras com S com o som de Z. Ok? Vocês irão observar, irão ler e escutar direitinho e irão fazer essa divisão. Ok? Lá na página 94, tem assim. Com as sílabas dos quadros abaixo, descubra palavras que tem um S com som de Z. Depois, escreva. Nós temos aí, nesse quadrinho da página 94, algumas sílabas. E todas essas sílabas, quando nós formarmos as palavrinhas, o S vai ter som de Z. Certo? Então, vocês irão desembaralhar essas sílabas, pegar uma aqui, outra acolá e formar palavras. Nós temos aí seis palavrinhas, do A ao F. Tem uma palavrinha em B evidente. A primeirinha, quando vocês virem, vocês já vão descobrir. A tia não vai falar. Certo? Então, vocês irão descobrir essas palavrinhas e colocar nessas linhas. Ok? E na quinta questão, vocês irão completar as palavras com S e depois irão colocar essas palavras no diminutivo. Olha só como é. No primeiro exemplo, nós temos aí. Ca-za. Só que aí tinha o tracinho e era para completar com o S. Todas são para completar com S. Olha só. Então, tinha lugar para completar com S. Foi completado e depois pegou casa e diminuiu esse nome casa para casinha. Certo? Então, vocês irão colocar o S nesses tracinhos e depois irão fazer o diminutivo dessas palavras. Olha só. No segundo exemplo, nós temos dois A e temos o espaço para colocar o S. Como é que vai ficar essa palavra? Muito bem. A palavra vai ficar A-za. Também ficou com som de Z, não é mesmo? Então, asa. E qual é o diminutivo de asa? Asa. A-zinha. A-zinha, certo? Então, de asa, vocês irão colocar mais abaixo A-zinha, que é o diminutivo da palavra asa. E assim vocês irão fazer com o restante dessas palavras. Ok? Completa aí com S e depois dê o diminutivo dessas palavras. Observe o som do S nas palavras destacadas. Depois, circule quando não faz parte da sequência. Como é que vocês irão fazer isso? Olha só. A primeira palavra que nós temos aí é sala. Sala tem o S que tem som de S. S-A-sá. Então, essas três palavrinhas, elas têm que ter o mesmo som de S. Não pode ter som de Z. Se aparecer uma palavrinha com som de Z, vocês irão circular. Ok? Olha só. S-O-V-E-T. S-O-V-E-T no S. Tem o mesmo som de S? Hum? Sim. Então, vocês não irão circular. V-A-Z-O. V-A-Z-O. Lá no Z-O. Tem som de S ou tem som de Z? Hum? Isso. Tem som de Z. Então, vocês irão circular esta palavra. E em sítio? Si. S-I-S-I. Hum? O si tem som de S. Então, vocês não precisarão circular esta palavra. Porque ela está de acordo com a primeira palavra. Aqui tem o som de S. Entendido? Já na segunda palavra, em destaque, nós temos a palavra B-Z-O-R-O. B-Z-O-O. Lá no S-O, nós ouvimos que tem um som de Z. Então, esse Z-O aí é um S, só que tem som de Z. Então, vocês irão ler as três palavrinhas. Serviço, raposa e casa. Irão identificar qual é a palavrinha que tem o S, mas que o S não tem som de Z. E quando vocês acharem essa palavrinha, vocês irão circular. Ok? E é isso. Vocês irão terminar de responder a atividade da página 93 e 94. Ok? Tirem foto, mandem no PV das tias para nós corrigirmos e colocar a notinha de vocês. Para saber que nós temos só alunos dedicados, que fazem todas as tarefinhas e que mandam para a titia. Ok? Então, meus amores, um bom final de semana. Que vocês descansem bastante. Estejam com bastante energia para a segunda-feira. Certo? E um ótimo final de semana, curtindo aí com a família. Tchauzinho e até a próxima aula.